Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, hoje a gente vai reagir um vídeo juntos. Está rolando na internet, nas redes sociais, uma universidade que tem chamado a atenção de muitas pessoas aqui no Brasil. Aí você pode até se perguntar, mas Malaguez, o que está acontecendo nessa universidade? Será que tem uma greve lá? Será que é um novo ensinamento ao qual estão ensinando os jovens? Os professores têm trazido uma nova regra, um novo ensinamento que pode mudar o mundo? Será que os jovens têm tirado a nota máxima nessa universidade? O que tem acontecido, Malaguez? Mostra pra gente! Vamos ver o vídeo comigo, queridos? É esse vídeo aqui que está circulando na internet, né? Aqui tem vários takes do que aconteceu nessa universidade. Presta atenção! Olha, isso não é normal numa universidade. Preste atenção! Olha quanta gente, meus amados! Quanta gente! Quantos cristãos com a fome e a sede da presença do Deus vivo? Todos adorando ao Deus Todo-Poderoso, adorando ao Pai. Declarando que Ele é Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Olha que linda, queridos! Essa princesa adorando ao Senhor! Até aqui, meus amados! Até aqui! Até aqui já é o suficiente! Queridos, esses jovens estão mais de cem horas, mais de cem horas, adorando ao Deus vivo. Um culto interrupto. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram um culto. Aí o culto se encerrou no auditório dessa universidade. Aí alguns jovens estavam tão cheios, tão cheios da presença de Deus que queria mais. Mais da presença de Deus, uma fome incontrolável. E eles continuaram a louvar ao Senhor, adorar a Deus. E as pessoas, vendo o que estava acontecendo, começaram a encher a universidade. E começaram a adorar a Deus. E Deus começou a derramar um avivamento nessa universidade, lá nos Estados Unidos. Queridos, isso já aconteceu nesse mesmo local em 1970. Queridos, esse povo está com sede, está com fome da presença de Deus. A palavra de Deus fala, meus amados, que vai chegar uma época, que vai chegar um tempo, que nós não vamos mais encontrar Deus aqui na terra, porque a igreja vai ser arrebatada. E olha o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, fala assim. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos. E como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Queridos, Deus não despreza um coração quebrantado. E esse povo e esses jovens, lá nessa universidade, estão com uma fome grande. Uma grande fome da presença de Deus. É o avivamento que Deus está derramando sobre a terra. Está começando em alguns países. Está começando como nessa universidade. E nós temos que ter essa fome, essa sede da presença de Deus. Queridos, você já foi num culto, a qual a sua vontade era de ficar ali, que o culto não se encerrasse? Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Isso é fome, é sede da presença de Deus. E hoje a humanidade, ela busca várias fugas, várias maneiras para preencher o vazio dentro do seu coração. Só que essas fugas que as pessoas buscam, essa fome, não vai saciar o coração delas. Porque esse único espaço que pode ser preenchido é a presença de Deus. Então, meus amados, começa a ter fome, sede da presença de Deus. Aí você pode até se questionar assim, mas malaguez, eu já orei nessa manhã. Eu já meditei. Para mim já é o suficiente. Meus amados, não é o suficiente. Medite mais. Ore mais. Ore mais. Busque mais a presença de Deus, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ontem, eu estava assim. Ontem, estava o dia todo chovendo aqui em São Paulo. Uma chuva que estava interminável. Queridos, chegou no horário de ir para a igreja e dá-lhe chuva, e dá-lhe chuva. Se fosse numa outra época, eu não iria para a igreja porque estava chovendo. Sabe o que eu fiz? Peguei uma sombrinha, peguei a minha Bíblia e fui para a igreja. Cheguei lá com meus pés todos molhados. Mas eu estava ali com sede e fome da presença de Deus, porque Ele está começando a derramar a presença dEle. Ele está começando a derramar o avivamento sobre a nossa nação. Mas, queridos, se nós queremos viver esse avivamento, tem que começar em nós. Tem que começar em nós, nós tendo um coração quebrantado. Nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas. E desejando mais e mais da presença de Deus. Porque vai chegar uma hora que isso vai acontecer nas igrejas do Brasil. Você vai e o culto ainda não vai estar encerrado. Vai estar a semana toda o povo adorando, louvando ao Senhor. Porque nós não vamos mais querer sair da presença maravilhosa, da doce presença de Deus. E Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza. Porque, queridos, nós estamos aqui de passagem nessa terra. E essa é a nossa vida que nós teremos eternamente nos céus. Louvando e adorando a Deus. Juntamente com os anjos, com os querubins. Declarando numa só voz. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Então, queridos, nós temos que viver aqui nessa terra. O que nós viveremos nos céus durante a eternidade. Já tem que começar agora, meus amados. Tenha essa fome, tenha essa sede. Sede da presença de Deus. Porque quanto mais fome, mais sede, mais você vai estar perto da presença de Deus nessa terra. E quando você começar apenas a adorar a Deus, apenas adorá-lo em sua santidade. Declarando que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Você vai ver o que Deus fará na sua vida. Você verá o que Deus fará na sua casa. Então, que nós podemos ter como um exemplo esses irmãos norte-americanos. Estão lá com mais de cem horas, cem horas de culto que não acaba. Já imaginou? Só de ver essas imagens, meus amados. A gente consegue sentir a unção, a presença de Deus naquele lugar. E é isso que nós queremos para as nossas vidas. Temos que ser verdadeiros adoradores aonde quer que nós estejamos. Aonde que nós podemos abrir os nossos lábios e declarar santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você vê esse vídeo aí na internet, nas redes sociais, saiba que é um povo com fome e sede da presença de Deus. Amém? E que Deus está prestes de derramar o seu avivamento nos últimos dias, porque Jesus está voltando. Amém, meus queridos? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião. Deixasse aí um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a sua família. E você, meu amado, que não é inscrito, eu gostaria de convidar a você. Venha fazer parte aqui da família Miro Malaguês. Me ajudando, debaixo da graça de Deus, levando o evangelho para todos aqueles que precisam ouvir e ter essa fome da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.